5, 4, 3, 2, 1 É necessário rever o aprendizado que vem do mundo oriental, porque ele tem uma importância muito grande. Para a Eide, o que existe é sabedoria oriental. Ora, se a gente for levar em conta que a filosofia é sabedoria também, então está aí a origem. Bom, vamos ver essa discussão. Existe uma característica marcante do tipo ocidente-oriente, e nesse mundo globalizado não dá para se separar essas duas coisas, ocidente-oriente, leste-oeste. Meridiano de Greniste cortando o mundo e os pensadores ficando sem uma interligação. Vale a pena lembrar que o próprio cristianismo acontece no Oriente. A cultura grega também vem de Platão ali, que se inspirou na influência egípcia. Então, as teses são demasiadamente contraditórias aí, e os dois lados apresentam vários argumentos positivos. Pensadores têm em qualquer lugar. A filosofia nasceu na Grécia e muitos estudiosos não abrem mão disso. Segundo eles, falta um racionalismo do mundo oriental para se chegar na filosofia que a grega chegou. Alguns pensadores dizem assim, se o próprio capitalismo, que é a exploração do homem pelo homem, vem desde o primitivismo como ideologia, é atribuído também que isso pode ter acontecido tanto do lado ocidental como do lado oriental. E assim é a filosofia também, que desde os primórdios tempos o homem pensa. Bom, as sociedades oriundas do Oriente contribuíram para que a filosofia fosse trabalhada e fundada na Grécia. Não temos dúvida disso. Então, me ocorreu agora, eu me lembro de uma passagem da filosofia grega, em que os sofistas, os pré-socráticos, vendiam seu conhecimento, que vinham oriundo de terras distantes. Então, isso prova também a influência de outros povos, né, na própria filosofia ocidental e na grega propriamente dita. Na verdade, fazemos parte desse mundo ocidental e, por muitas vezes, né, a gente esquece do oriental, por exemplo. O pensamento, ele é universal, né. Pensar só um lado do mundo que racionalizou pode ser complicado, né. Pode ser complicado e ocorre que o outro lado do mundo também pensava, seja lá em qual época que foi. O mundo oriental possuía escolas interessantes, por exemplo, uma indiana, né, a Javata, que é dedicada ao estudo da lógica, por exemplo, e à filosofia da linguagem. Então, você vê por aí toda essa influência, toda essa preocupação, inclusive, até com a lógica, a própria lógica, né. Muitos pensadores africanos também brigaram com a liberdade, coisa que aconteceu na Grécia em nome da democracia. E isso também já acontecia lá na África. Essa história de luta não é novidade para ninguém e vem reforçar também a luta pela própria liberdade, assim como os filósofos do mundo ocidental também fizeram e consolidaram, né, na luta pela democracia e pela própria república. Então, eu acredito que essa discussão é eterna e cabe a você mesmo, né, decidir e ver, na verdade, onde nasceu a filosofia. Bom, argumentos não vão faltar para isso, né. Muitos dizem que a filosofia oriental está ligada à sabedoria, desenvolvimento espiritual e crença. Aí eu pergunto, ué, isso não é filosofia? As ideias, ideais, tudo vem do pensamento de alguém, não é? O Oriente é composto disso também. E dali pode ter sido realmente o berço da filosofia. Essa discussão é necessária ou desnecessária? Isso depende de você. O que é necessário é uma reflexão sobre isso, né, e reconsiderar a filosofia oriental como uma filosofia também. Então, partimos desse princípio e uma boa reflexão a você. Vou deixar aqui um pouco de filosofia legendada, com uma musiquinha para você ouvir, e vamos lá à reflexão. Até mais! E aí Amém. 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 Amém.